Oi, meu nome é Chayane Medina. Eu vim falar um pouquinho pra vocês como foi a minha experiência com a hipnoterapia. Eu já tinha escutado falar sobre a técnica, mas era sobre hipnose de palco, hipnose de rua, nunca como um auxílio a tratamento a doenças, a traumas, fobias. E quem me apresentou a hipnoterapia foi o Márcio Gata, foi com ele que eu fiz a minha sessão. Eu tinha uma queixa sobre duas perdas que eu tive na minha família no prazo de um ano e que eu sentia que era algo bem difícil pra eu tratar. Era algo que me incomodava, era algo que eu sentia que tava me atrapalhando, que de alguma forma tava deixando de... Tava fazendo com que eu deixasse de seguir a minha vida como deveria. Sempre foi algo muito difícil de lidar, sempre foi algo difícil de falar. Quando eu começava a falar, eu às vezes só pensava, era algo que já me incomodava, era algo que já fazia eu chorar muito. E eu senti que isso também tava fazendo com que eu tivesse outros medos. Não só medo de perder outras pessoas, como medo de cumprir com as minhas obrigações, medo de encarar novos desafios. Isso já tava me incomodando bastante. Então, a sessão que eu fiz com o Márcio Gata foi pra isso, foi específica pra isso. E é incrível. A sensação de relaxamento, o estado que a gente fica, é algo até difícil de explicar, de tão bom que é. Apesar de ser uma sessão... Foi uma sessão longa, mas... Por mais que você termine a sessão cansado, você também termina a sessão já se sentindo transformado. Isso que é o mais gostoso, isso que é o melhor da hipnoterapia. A transformação é imediata. No momento em que nós terminamos, eu já senti que eu tava mais leve, que eu tava mais forte. E eu já senti que... Aquelas duas perdas, né, que eu tive na minha vida, elas estavam ressignificadas na minha mente. Eu já comecei a encará-las de uma forma diferente. De uma forma mais leve, de uma forma mais natural. Não como algo que me atrapalhe. Não como algo que faça eu ficar estagnada, com medo de novos projetos. Não, como algo que aconteceu. E eu entendi várias coisas que pra mim eram bem difíceis. Eu revivi alguns momentos que eu tive com essas pessoas. E o meu recado que eu quero falar pra vocês, vocês que não conhecem a hipnoterapia, vocês que já ouviram falar, mas não sabem bem o que é, ou já sabem, já tem uma ideia mais ou menos, mas ainda tem um pezinho atrás pra poder conhecer melhor. O meu pedido, a minha recomendação, é que vocês procurem o Márcio Gata. Ele conduz muito bem esse processo. E tratem com ele do seu problema. Seja um trauma, seja um medo, uma fobia, seja um problema de doença, uma síndrome, uma depressão. É muito interessante, porque existem pessoas que, em apenas uma sessão, elas já conseguem, elas voltam ao médico e já conseguem parar de tomar os remédios. E a hipnoterapia é isso. A hipnoterapia transforma vidas. Com certeza, ela transforma vidas. E eu indico que você faça também uma sessão de hipnoterapia.